É que você ama! Cultura, economia, história, política. Os laços que unem Brasil e México foram construídos ao longo de 190 anos de relações diplomáticas. E agora serão reforçados com a presença do presidente Lula na posse da presidente eleita Cláudia Schembaugh. Os dois países têm as maiores populações e economias da América Latina. Juntos, representam cerca de 65% do PIB da região. Eu acho que é um momento muito promissor para as relações bilaterais, exatamente por uma convergência de visões sobre vários temas. O meio ambiente necessariamente é um tema que une os dois países. O México tem também desafios grandes. O segundo tema, óbvio, é gênero. O terceiro tema importantíssimo, comércio. Nós temos, o México é o sexto parceiro comercial do Brasil. É o quinto principal destino das nossas exportações. Nosso intercâmbio alcançou em 2023 14 bilhões de dólares. Isso é um crescimento de 15% em relação a 2022. Então, é um comércio que está mostrando seu vigor. É um comércio diversificado e, principalmente, que eu sempre repito, um comércio de alto valor agregado. Então, isso é importantíssimo para as exportações que gerem emprego e renda aqui no Brasil. Um exemplo óbvio, básico, é a venda de 20 aviões da Embraer para a mexicana de aviação. Outro dado que chama a atenção é a quantidade de investimentos mexicanos no Brasil, que em 2023 ultrapassaram os 10 bilhões de dólares. Segundo o Banco Central, existem 149 empresas mexicanas no Brasil, que atuam em áreas como telecomunicações, siderurgia, bebidas e alimentos. O Brasil é um excelente parceiro, será um excelente parceiro. Primeiro, por causa da população, uma população muito grande. É um país estrategicamente situado ao lado dos Estados Unidos. Isso tudo faz com que haja uma perspectiva boa de um bom relacionamento em termos de preços e em termos de produtos Brasil e México. O Brasil tem alguns tipos de segmentos econômicos que precisam ainda crescer e sedimentar, como é o caso dos medicamentos, como é o caso dos calçados, que se perdeu muito o mercado na América Latina, e que o México consome. E não só consome, porque é possível também que esses mesmos produtos acabem indo para os Estados Unidos, através do México. Então o México será um grande parceiro para o Brasil. Já os investimentos brasileiros aqui no México somam 7 bilhões e 300 milhões de dólares. 519 empresas atuam no país, em áreas como indústria química, finanças, engenharia e construção, cosméticos e autopeças. E é nesse contexto que um dia antes da posse de Cláudia Sheinbao, será realizado um fórum empresarial com lideranças dos dois países. Pelo menos 400 empresários já confirmaram presença. Nós temos um grande gama de setores representados, como alimentos, bebidas, maquinário, o setor de turismo, medicamentos, o setor têxtil, o setor de fertilizantes e também a gente de comunicações e energia. Ou seja, você pode ver aí que é muito diversificado a nossa pauta com eles, e o interesse também é muito diversificado nos diversos setores.